Você fez o tratamento com o Dr. Roger, eu preciso tocar nesse assunto, e o Dr. Roger está preso, né, inclusive teve uma série baseada em toda aquela história, e você afirma que você não passou por aqueles problemas que as mulheres passaram. Não, eu não passei. Nada de estranho. Nada, nada, nada. Quando você viu essa notícia do Dr. Roger, como é que você se sentiu? Então, eu fiquei triste, né, sabe, eu nem quero, é, não. Foi triste. Foi triste porque ele acompanhou, sabe, porque... O motivo foi profissional. Foi, e eu e o Carlos, a gente era muito amigo dele. Entendi. A Sônia, que... Muitos artistas eram amigos do Dr. Roger, né, e ficaram surpresos. Mas a gente frequentava a casa, o casamento das filhas dele. Entendi. Então, aí, sabe, são assuntos. É, é, é. Acabou. Eu agradeço ele pelos filhos que eu tenho.